E aí, galera! Beleza? Volte o Felipe aqui de novo. Seguinte, nesse vídeo a gente vai fazer um complemento do vídeo anterior. Minha produção que tá rindo horrores, eu não sei porquê. Mas vamos lá! Então, seguinte, lembra do primeiro vídeo que a gente fez lá? A pinça e a mola e a gente aprendeu o movimento pra pegar a baqueta? Agora a gente vai aplicar, entendeu? Eu toquei agora com duas baquetas e a gente vai fazer o movimento no meu pé de improvisado aqui. Meu pé de estudo. Na casa de vocês, vocês podem sentar numa cadeira, pegar uma almofadinha, entendeu? Ficar de frente pra ela, que dá certo também. É muito importante, gente, sempre lembrar da postura, tá, gente? Se a gente estiver fazendo o exercício, estiver doendo a mão, estiver doendo o punho, tá errado. A gente tem que sempre procurar fazer o movimento correto pra evitar lesões do futuro, tá? Então, sempre que a gente sentar, a gente tem que sempre estar com a coluna retinha, tá? Os pés plantados no chão. A gente vai usar o compasso quaternário. Quatro tempos pra poder executar esse exercício. Pinça, mola. A gente, ó, reparem aqui em mim, ó, o formato de um triângulo aqui, ó. Minhas mãos e a baqueta com o meu peito aqui, ó. Forma um triângulo, tá? Procure sempre ficar relaxado. Nunca pra cá, nunca pra cá. Sempre respeitando a anatomia do seu corpo, tá? Então, relaxei. Qual que é o movimento que eu vou fazer, ó? Lembra do movimento lá, ó? Inicial? Do primeiro vídeo? Eu vou repetir ele aqui, ó. Vou usar quatro tempos pra poder marcar o exercício. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só que agora eu vou dar um desafio pra vocês. Deslocar o tempo. Inicialmente, o tempo um eu vou acentuar. Vai ficar como, tio Felipe? Vai ficar assim, ó. Um, mais forte. E todos os outros um pouquinho mais baixinho. Vamos fazer? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pegaram aí? Depois que a gente ficou craque nesse, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o acento. Em vez de a gente fazer o acento no um, a gente vai fazer no dois. Vamos tentar? Dois, 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 depois no tempo três e depois no tempo quatro. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.